Boa noite, boa noite. Olha aqui, deixa eu contar ali para todos os braços. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É que está mais agrada. Boa noite. 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 Sim. Mire, para ter paciência, lhe podemos pagar as pastas grátis. Que prefereis, os cafés ou as pastas? As duas cores. Perfeito. Ou o gelado? Sim. Miri, aqui tem o gelado, o café, e os esforços. Gracias, eu sou muito jovem. Aqui está o gelado? Sim. E os direitos? Sim. As pastas também? Sim. Eu não sei a punta, esta é a punta, as clava? Sim. Miri, aqui tem o gelado. Sim. Que me cobram minha alcança. Diga, me cobram as macarrões. Uso é o que 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 é. Me venha.